A CIDADE NO BRASIL Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina Porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda Virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina Porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Amém.